Ele insulta a divindade, o centro, e ele quebra, esta pessoa quebra com o cosmos, com a unidade. Por isso que eu digo, às vezes, a meus alunos em arte, o que você faz, que relação tem com o cosmos? Cuidado, porque nós podemos estar destruindo o cosmos a partir de nós mesmos. Esse é o sentido da arte sacra e não de decorar. Simbora, esse disco aqui não tem nada a ver, mas na classe é fogo.